Música Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ Aqui fala com vocês, eu sou o David Jones E vamos para as notícias de hoje Lembrando que as notícias que eu posto aqui no meu canal todo dia Estão no nosso site também galera Gameplayrj.com.br, o link está na descrição Bom galera, a gente sabe que o Fortnite saiu uma versão Assim, já saiu para a versão mobile Eu já tenho ela inclusive Só que não dá para jogar ainda Ela ainda está em testes Se você se cadastrou lá, você já pode jogar Já tem gente jogando E falou que no Fortnite, nessa versão fechada Ainda que só está por convite, não sei o que O Fortnite Mobile já faturou 1 milhão de dólares Nos 3 primeiros dias E isso tudo obviamente foi em cosméticos Porque o Fortnite não tem O Fortnite é um jogo de graça E tem micro-tragação de itens cosméticos e tal Realmente a Epic Games está fazendo algo incrível com o Fortnite Apesar de eu gostar, me divirto de jogar e tal Mas eu ainda gosto mais de jogar Battlegrounds Mas para brincar também né cara Tipo, na verdade eu estou mais ansioso aí com os nossos God of War, Far Cry e tal Eu jogo multiplayer quando não tem nada para jogar fora eles Mas é, mas eu, realmente é um sucesso muito grande Fortnite Bom galera, tivemos a morte de um meme Um dos mais famosos da internet O Keyboard Cat, né? O gato que toca piano, tá ligado? O nome dele era Bento e ele morreu com 9 anos de idade Bom, quem não conhece o Keyboard Cat Eu vou, produção, bota aí um trechinho só do vídeo original do Keyboard Cat É um clássico da internet, né galera? É um clássico da internet Infelizmente o gato chegou a falecer E é isso aí, vivemos aí Vai, a gente vai ver muito dessas coisas acontecendo depois da era da internet Mas né, bom, 9 anos viveu bastante o gatinho É, e realmente 50 milhões de visualizações que o vídeo dele tem Pouca coisa, né? Bom galera, Battlegrounds no celular lançou Eu já baixei o jogo de graça Pela, né, é, desenvolvido pela Tencent Games e a PUBG Corporation Já saiu e eu vou trazer gameplay aqui no canal sim Pelo menos um gameplay Lógico que eu preferiria jogar no mouse e no teclado Mas eu quero fazer o gameplay pra gente ver como é que é o jogo E a gente tem aqui, ó Estamos trabalhando duro pra criar uma experiência Battlegrounds Mobile autêntica Que os novos e velhos jogadores vão amar Muito foi investido em controles e otimização Pra dar aos jogadores uma experiência suave e intuitiva Como eu jogo Battlegrounds há um tempo Eu vou poder falar pra vocês como que tá a experiência no celular Eu devo fazer esse vídeo amanhã E pra finalizar, galera Temos aí a informação de que a série 3% vai ter a segunda temporada Isso que já tinha sido confirmado Vai estrear dia 27 de abril Série 3% é a primeira série de ficção científica feita pelo Brasil Está no Netflix a primeira temporada E a segunda vai entrar Eu gostei bastante da série 3% Assim, é lógico que a gente não pode ficar comparando com séries americanas Superproduções Anos de experiência que os caras têm Óbvio que tem várias limitações e tal Mas eu gostei E eu achei que foi muito legal essa iniciativa brasileira De fazer Lembrando que a série 3% A série 3% veio do YouTube Foi um projeto que uma galera fez no YouTube Fizeram alguns episódios E aí, anos e anos depois O Netflix veio, comprou a ideia e fez a série Então eu acho muito legal E eu com certeza vou ver quando sair a segunda temporada Bom galera, vou finalizar por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Video novos todos os dias e vários horários Clique no gostei e comenta aqui embaixo Até a próxima Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau